Que a gente volta aqui, vai lá, vai lá, vai lá Espera aí Vai lá, vai lá, vai lá Mas moleque, olha o sonzão Vê, espardal Tatuí E piriguete Está em qualquer parte do mundo, meu amigo. O negócio aqui é feio. Tem um maluco ali que mexe com o gelo. Ele faz umas esculturas de gelo, olha lá. Entrou gelo no ouvido do moleque lá do outro lado. Onde a gente está aqui em volta são as boates karaokês. Muito legal.